Fala galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Meu nome é Gustavo e hoje o nosso assunto é Código de Ética do IBGE, tá? Assunto muito importante para quem vai fazer o concurso do IBGE e, aliás, se você não é inscrito no canal agora, se é novo por aqui, aproveite e se inscreva agora que eu farei vários vídeos sobre o concurso que vão te ajudar muito e vão te dar um note muito grande para este concurso, beleza? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos aprender um pouquinho sobre o Código de Ética. Aqui, gente, está muito ligado, eu estou trazendo na íntegra do Código de Ética e a gente vai discutir um pouquinho junto, beleza? Então vamos lá, gente, vamos para a parte da introdução. Na administração pública brasileira, a ética tem assumido relevante papel. O IBGE, como não poderia deixar de ser, vem fomentando e instigando a disseminação daquilo que se entende por ética no âmbito da administrativa federal. Para tanto, a presidência da Casa, entre outras medidas, delegou à Comissão de Ética do IBGE a elaboração de dois documentos essenciais, o Código de Ética Profissional do Servidor Público do IBGE, que agora apresentamos nessa singela publicação em papel, e é o que a gente está vendo aqui nesse vídeo, claro, né? E o Regimento Interno da Comissão de Ética do IBGE. Então esse está o link, se você tiver interesse. Então aqui a gente está só na introdução, então eu não vou muito enrolar e perder tempo com isso aqui, não, beleza, gente? É só um caráter informativo, tá? O Código de Ética Profissional do Servidor visa... Então aqui já começa a ser importante para a gente. Por quê? Aqui temos o objetivo do Código de Ética. Por que que foi criado esse código? Então, vamos lá, gente. Ele tem como objetivo estabelecer fundamentalmente os princípios de natureza deontológica, deontológica, os deveres e as vedações a que estão sujeitos os agentes públicos lotados no Instituto. Documento de imprecedível leitura para todos nós. O código foi construído, naturalmente, a partir do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, que é o Decreto-Lei 1171 de 1994, agregando a ele, contudo, algumas particularidades do trabalho realizado no IBGE, tá? Então aí a ideia aqui, o servidor público, né? Porque quem vai trabalhar no IBGE, ele é um servidor público federal, tá? E, por ser servidor público federal, tá? Então ele é regido pelas regras federais também, tá? E tem que seguir um padrão assim como todos os outros servidores, né? Tanto servidor público municipal, estadual e federal deve seguir um padrão ético essencial para que possa trabalhar de maneira honesta, de maneira coerente, tá? com o trabalho e é esse o objetivo, né? É que as ideias, os princípios éticos sejam bem enraizados na pessoa, beleza? Então, vamos lá, vamos continuar. O Regimento Interno da Comissão de Ética, do IBGE, por sua vez, delimita e define as competências e atribuições da Comissão de Ética, do IBGE, cuja função primeira, ressalte-se, é de orientar e educar cotidianamente o agente público para a ética. O Regimento também estabelece, não obstante, o rito processual pelo qual se orienta a comissão quando provocada por denúncia ou ainda de ofício, né? Ex-ofício, nos processos de apuração de ética. E segue de maneira estrita a Resolução 10 de 2008 da Comissão de Ética Pública, vinculada à Presidência da República. Aqui está dizendo também sobre qual é o papel da Comissão de Ética, que é, obviamente, fazer consultas, orientar, mas também recebeu denúncias, recebeu situações, ouviu que houve algumas situações, que é as situações de ofício. Então, eles também têm que apurar essas situações também, né? Claro, com o Norte, né? Que é a Resolução 10 de 2008, mas focando sempre na questão da conduta mesmo dos servidores, beleza? Beleza? Então, aí está o e-mail da Comissão de Ética, o presidente da Comissão. Então, como estava no material do Código de Ética, então eu decidi passar para vocês aqui também. Nada mais justo, né? Beleza? Então, vamos lá, gente. Então, aqui já vamos começar para valer o nosso código, tá? É onde vai despencar as questões. Então, muita atenção por aqui e muito foco, beleza? Então, o capítulo 1 da sessão 1 é das regras deontológicas, tá? Então, a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia, a eficiência e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público do IBGE, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição do serviço público como um todo, em especial das pesquisas estatísticas e geoscientíficas oficiais, cujas fontes de dados escolhidas devem contemplar a qualidade, a oportunidade, o custo e o ônus para os cidadãos. Então, basicamente está dizendo assim, ó, você está recebendo um dinheiro de imposto, tá? Você está recebendo dinheiro público. Você tem que, em contrapartida, fazer jus a essa remuneração. Você tem que fazer com que o seu trabalho seja bom, tá? De qualidade. Por quê? Porque se você manchar, macular a imagem do IBGE, você está ferindo o código de ética. Então, o trabalho tem que ser com zelo, o trabalho tem que ser com dignidade, tem que ser com qualidade, tá? Por quê? Fazendo isso, preserva a boa imagem do servidor público. Na verdade, não a boa imagem do servidor público, mas a boa imagem do IBGE em si, da entidade onde você está trabalhando. Na verdade, se você já é meu aluno por aqui, você já sabe disso, que o nosso foco aqui, sempre quando fala da ética do servidor público, é de tentar melhorar mesmo a ideia do servidor público mesmo no país, que ela está muito defasada, tá? Então, procurar entender isso aí é muito importante, beleza? Aliás, o servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Então, a ética é muito importante na conduta do servidor, tá? Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37 caput e parágrafo 4º da Constituição Federal. Por se integrar à condição de servidor, o elemento ético da conduta abrange, além dos primados maiores, a adoção dos melhores princípios, métodos e práticas de acordo com considerações estritamente profissionais, incluídos os princípios técnicos, científicos e a ética profissional. Então, a pessoa tem que tentar fazer o serviço mesmo da melhor maneira possível e de maneira honesta, tá? A palavra-chave aqui pra mim é honestidade, beleza? Então, vamos lá, gente. Claro, seguindo as regras, os princípios constitucionais, né? O princípio da legalidade, de ser moral, enfim, ser eficiente. Então, são princípios importantes também no trabalho do funcionário do IBGE, beleza? 3, gente. A imoralidade da administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida a ideia de que o fim é sempre o bem comum. Então, a ideia é sempre a população, tá, gente? Tem ideia disso, tá? O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Para melhor exercício da sua função pública no IBGE, o servidor deve ter consciência da relevância das informações estatísticas e geoscientíficas, a fim de atender ao direito da informação pública de modo imparcial e com igualdade de acesso. É imprecedível que o servidor do IBGE zele pela qualidade dos processos de produção das informações oficiais, adotando critérios de boas práticas tanto nas atividades finalísticas quanto nas atividades de apoio. Gente, isso aqui é importantíssimo, tá? Por quê? Eu gosto de ver muitas estatísticas, eu, por exemplo. E eu gosto de ver, por exemplo, a quantidade de pessoas que existem no país, em várias cidades, enfim. Mera curiosidade. E onde eu vou pegar esses dados, gente? Eu vou pegar no IBGE, tá? IBGE, e eles têm mesmo essa ideia, tá, de preservar a qualidade dos dados, tá? Então, é muito importante que o servidor mantenha também essa ideia de fidedignidade dos dados, das informações, beleza? E eles querem manter isso mesmo através do código de ética, tá? Vamos finalizando esse vídeo com mais esses dois aqui, para depois a gente continuar nas próximas aulas, para essa aula não ficar muito longa, beleza? Então, o 4, né, inciso 4, A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos, direta ou indiretamente por todos. Foi o que eu falei no começo, né? Até por ele próprio, então, até a gente aí paga pelos nossos próprios serviços, tá? E por isso, se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como um elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de legalidade. Então, aí, se você está trabalhando, trabalhando bonitinho, na verdade, você está dentro das suas atribuições. Essas atribuições são legais, então você está cumprindo o dever legal, beleza? Inciso 5, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio público, tá? Bem legal essa ideia aí, é você pegar para você aqui o seu serviço, na verdade. Ele é extremamente importante. E é bem legal, gente. Serviço público é isso mesmo, tá? Você está não só prestando serviço público para aquela pessoa, mas para toda aquela população. De certa forma, vai refletir. Então, é bom, é bem legal essa ideia de verdade, porque abrange também as outras áreas, beleza, gente? Como eu disse, vai ter continuação nos próximos vídeos, é que eu estou querendo, não querendo prolongar muito, fazer vídeos menores para você, porque eu sei também que você está na correria aí, nos seus estudos, enfim. Então, como eu disse anteriormente, inscreva-se no canal, tá? Se você ainda não é inscrito, aproveite os outros vídeos também, que vai ter mais, mas tem outros também de outros cargos, enfim. E comente, curte esse vídeo aqui, que eu terei o maior prazer em te responder. Beleza, galera? É isso. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau!